De fechadão, com a página, é só grau, aquele jeito Porque aqui nós tem o dom, desde quando nós andava de bike Só que de moto é diferente, enrola o cabo, é mó chave E os gambé perdem a linha, quando nós começa a acelerar Pra ficar da hora gostosinho, nós começa a estralar Pa, 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 pa Olha pra trás, dá uma risadinha, ainda fala pros rap Quero me pegar, pa, 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 pa Ele fica puto com o dedo perdido, ainda na quebrada eles vêm procurar Pa, 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 pa Olha pra trás, dá uma risadinha, ainda fala pros rap Quero me pegar, pa, 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 pa Ele fica puto com o dedo perdido, ainda na quebrada eles vêm procurar Se ligou? Avisa lá que o toque é nóis, e quero ver os homens pegar Tô de motoca só o buraco, e nóis bota pra acelerar Pra nós o palau é sempre um verde, aqui os moleque é louco crazy Já tô falando dos mano de SP